E fala saiadins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho e Saiadin O meu nome é Vito e hoje vou trazer pra vocês mais um unboxing aqui no canal Hoje é sobre o artbook de Dragon Ball chamado Dragon Ball The Visual Story Sou ruim no inglês, mas falei aqui o que deu Mas enfim, então, esse vídeo aqui eu gravei duas vezes O primeiro que eu gravei foi comentando e mano, deu cerca de 1h10 Eu fui lá gravando, falando, falando, comentando as imagens e demorou muito tempo Ninguém vai ver isso aqui em 1h10 Então o que eu fiz? Eu regravei tudo no começo e fui só mostrando rapidamente Então aqui eu vou colocar em 2x pra ficar mais rápido Quem quiser ver mais devagar, pausa ou bota em 0,5 né? Não lembro, né? Que é o YouTube Mas enfim, quem quiser ver mais devagar, só diminuir a velocidade Quem quiser ver mais rápido, não tem velocidade pra 2x e vai vendo Então aqui eu vou só deixar passar a imagem Porque o foco é mostrar na final falar Eu tentei comentar, demorou muito tempo Então aqui vai ser mais rápido possível, beleza? Então aqui eu vou mostrar o artbook completo de Dragon Ball The Visual Story Que vai desde Dragon Ball clássico até o começo do Super E eu vou deixar de fundo algumas músicas aleatórias aqui sem copyright Mas recomendo assistir no mudo e botar sua música no fone de ouvido diferente, tá ligado? Vê, escuta uma música e assista o vídeo aqui que fica melhor Mas é isso, então divirtam-se e até mais! E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau. 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 Tchau.